Hein, bicho? Gostou de andar, bicho? Isso é que é felicidade, né, papai? Mas que beleza, papai! Eu quero andar mais vezes, papai. Eu ando muito pouco, papai. Assim é foda. Esse é o Ando Lindo. Ainda senta como um filhote. Sits like a puppy. Eu acredito que ele está quase dois anos. Eu ando menino.